Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe, estamos aqui na Explore Aprendizagem Criativa. Hoje vai rolar um encontro muito legal de educação do pessoal do Aprendizagem Ágil, ALC. E olha só aqui o painel já, painel de atividades. Então vai ser um encontro focado nos adolescentes, então se você quiser vir, se você é pai, mãe ou responsável de adolescentes, aparece aqui. Olha só, Su, faz o convite aí. Vem pessoal, a gente está aqui esperando com essa equipe maravilhosa, é só chegar aqui na Explore. Vai ser muito legal, vem conhecer. Muito bacana, ficou curioso? Aparece. Aprendizagem Criativa